Parece que você já morava aqui Antes daquele beijo Tem o poder de me fazer sorrir Mas eu falei primeiro Fez de dois corações um só Mudou minha vida pra melhor Quero saber se está pronto ou não Pra dar o próximo passo, coração Eu vou perguntar Quer casar comigo? Ter nossos animais e filhos Todo dia merecer E estar com você Assim, quer casar comigo? Ter nossos animais e filhos Todo dia merecer E estar com você Parece que você já morava aqui Antes daquele beijo Tem o poder de me fazer sorrir Mas eu falei primeiro Fez de dois corações um só Mudou minha vida pra melhor Quero saber se está pronto ou não Pra dar o próximo passo, coração E eu vou perguntar Quer casar comigo? Ter nossos animais e filhos Todo dia merecer E estar com você Assim, quer casar comigo? Ter nossos animais e filhos Todo dia merecer Todo dia merecer E estar com você Diz aí Diz aí Diz aí Na, 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 na Fiz de dois corações um só Mudou minha vida pra melhor Quero saber se está pronto ou não Pra dar o próximo passo, coração E eu vou perguntar Quer casar comigo? Ter nossos animais e filhos Todo dia merecer E estar com você Assim, quer casar comigo? Ter nossos animais e filhos Diz aí Na, 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 na Diz aí